Bem-vindos ao canal, neste tutorial vou demonstrar como ativar a assinatura digital dentro da CMD, ou seja, chaves móvel. Faz-se iniciar a sessão, continuar, chave móvel e telemóvel, continuar, tem-se que utilizar, inser-se o número de telemóvel que está associado à CMD, e o PIN da CMD, a donde quer, inser-se o PIN que se recebe via SMS, faz confirmar, confirmar, aquece na chaves móvel, digital, assinatura digital, online, ativar, número de telemóvel associado, faz avançar, definir um novo PIN da CMD, pode ser o mesmo, faz avançar, concordo com os termos e condições, avançar. Inser-se o PIN que acabei de receber via SMS, avançar, e já temos a nossa assinatura digital ativa. Espero teres ajudado, muito obrigado, e até à próxima.